Olá família, Cacela aqui E o vídeo a seguir são gravados todos os dias ao vivo na Stringcraft Então mesmo pra quem me assiste no computador Baixe o aplicativo no celular Mantenha atualizado Pra receber as notificações E segue lá, live todos os dias na Stringcraft Então, estou aqui mais um dia Ainda aqui nas montanhas geladas E a barriga apertou Eu tava sem mantimento E quando eu avistei logo adiante Foi uma cabra e um cavalo De primeiramente eu pensei em matar o cavalo Porque dava muito mais carne, né? Mas pela facilidade eu acho que seria mais fácil Matar cabra Só que algo deu de errado Deu muito ruim Então, confira o vídeo Ai ai Pega Hoje vai ter carne de cavalo Bom, moço Então, confira o vídeo Vem de carne de cavalo, a carne de bode é melhor, né? Pegou bem no chifre da infeliz, velho. Cadê minha faca? Pegou bem no chifre da infeliz e não matou, mano. O miserável vizinha pegou bem no chifre. Minha faca voou longe, maluco. Cadê minha faca, louco? O miserável bateu no chifre, mano. Vou ficar sem almoço, velho. Leão, maluco. Acabou com minha vida, ô, louco. Miserável, velho. Acabou com minha vida, velho. Ah, velho. Caramba, acabou com minha vida, velho. Vou morrer de fome, mano. Acabou com minha vida, velho. Pegou no chifre, mas não pegou na cabeça da miserável, velho. Acabou com minha vida, velho. Hum? Ahn... Tchau, tchau.